Hoje quero tratar com vocês de um assunto importantíssimo para a alma, o jejum. E o horário não poderia ser melhor, não é? Pouco antes do almoço. Lembre-se que esta mensagem faz parte de uma série de mensagens intitulada Exercícios para a Alma. E nesta série de mensagens nós já vimos os seguintes exercícios para a alma e os seus benefícios. Já falamos nesta série sobre o exercício devocional, sobre a solitude e silêncio e sobre o exercício do estudo, o exercício da reflexão. Jejum é uma coisa conhecida de todos nós. Certamente você já fez exames médicos e esses exames exigiram jejum. Normalmente jejum de 12 horas. Então, eu não estou falando de uma coisa completamente desconhecida para você. Você conhece, você sabe o que é fazer jejum, neste caso, jejum para exames médicos. Portanto, não se trata de uma experiência completamente desconhecida. Entretanto, o jejum que nós tratamos hoje não é aquele feito por razões médicas ou razões de saúde física, mas trata-se do jejum bíblico. O jejum é uma prática religiosa que conta com milênios. Era praticado pelos judeus muito antes do nascimento de Cristo. Era praticado também por outros povos, por exemplo, praticado pelos gregos. Filósofo Platão deu seu testemunho a respeito do jejum que ele praticava, escrevendo o seguinte, o texto está na tela, ele diz, eu jejum para ter maior eficiência física e mental. Platão. Este aspecto do jejum, ou seja, dos benefícios para a saúde, tem sido redescoberto pela medicina moderna e você encontrará uma quantidade enorme de material a esse respeito. Mas não é isso que nos interessa nesta mensagem. Interessa-nos o jejum praticado com propósito bíblico, ou seja, de olhar para o próprio coração, de olhar para dentro de si. O jejum praticado com o propósito de olhar para Deus, de contemplar Deus, de encontrar em Deus comunhão e orientação para a vida. O jejum foi praticado por Jesus, foi praticado por Moisés, por Elias, por Daniel, por Davi, por Esté, por João Batista e essa lista de personagens bíblicos poderia prosseguir. A lei mosaica estabelecia um dia do ano, que era uma espécie de convocação nacional, dia esse no qual os judeus deveriam jejuar, era o dia da expiação. Mas os judeus praticavam o jejum como algo pessoal, como um exercício para a alma. E a prática era tão intensa que o calendário judaico foi acrescentando outros dias nos quais o jejum deveria ser observado. E hoje, no judaísmo moderno, eles contam com 28 dias de jejum no ano. O mês de fevereiro, praticamente, de jejum ao longo do ano. No tempo de Jesus, os fariseus jejuavam dois dias na semana. Era a prática comum entre os fariseus. E o jejum, ele se iniciava com o nascer do sol e terminava quando o sol se punha. Esta era a prática corrente no tempo de Jesus. Mas o que é o jejum bíblico? O jejum é a abstenção total de alimentos ou a abstenção parcial de alimentos com a finalidade de buscar comunhão com Deus. Talvez você se pergunte, mas o jejum é um mandamento? Não, o jejum não é um mandamento. Não é um mandamento. Não está entre os dez mandamentos. Jejuar não é um mandamento. Mesmo porque, pessoas com determinados problemas de saúde, por exemplo, diabéticos, pessoas com problemas cardíacos e outras doenças, não podem jejuar. Portanto, o jejum é um ato de humildade. O jejum é feito sempre voluntariamente. É um ato de consagração pessoal da vida do cristão a Deus. É um ato que tem, por propósito, tem por motivação, a proximidade com Deus, a comunhão com Deus. Este é o jejum que nós encontramos nas Escrituras. Mas o que é que Jesus diz sobre o jejum, sobre essa prática que era tão comum nos dias de Jesus? Ele faz, no texto que nós lemos, algumas afirmações, nos dá algumas orientações que são fundamentais para a nossa prática do jejum. Em primeiro lugar, Jesus diz, se você vai jejuar, seja discreto. Seja discreto. Um dos grandes problemas dos exercícios espirituais feitos pelos fariseus era a ostentação. Se davam esmolas, eles queriam que todos vissem e aplaudissem o ato que eles praticavam. Se oravam, diz Jesus, procuravam sempre um lugar visível nas praças e oravam de tal modo que fossem percebidos e fossem apreciados pela plateia. Quando jejuavam, não era diferente. A face abatida, o cabelo desarrumado, despenteado, mostrava que eles estavam no estado de jejum, que eles estavam praticando o jejum. Portanto, o foco não era a comunhão com Deus. O foco não era a proximidade com Deus, mas a aprovação humana. E segundo Jesus, o foco do jejum é a comunhão com Deus e não a aprovação humana. O objetivo do jejum é olhar para Deus falar com Deus, estar na presença de Deus. Portanto, quando você for exercitar a sua alma por meio do jejum, tenha a descrição em alta consideração. O jejum é entre você e Deus. Se mais alguém precisar saber que você está jejuando, faça isso da forma mais despretensiosa possível. seja discreto. Em segundo lugar, Jesus nos ensina a respeito do jejum. Seja humilde. Jesus foi claro ao dizer que os fariseus que jejuavam, buscando a admiração e os aplausos das pessoas, já haviam recebido a recompensa que buscavam. Na parábola do fariseu e do publicano, no Evangelho de Lucas, Jesus condenou a vaidade associada à prática do jejum ao dizer que aquele fariseu que orava de si mesmo para si mesmo e na sua oração bonita, pomposa, nessa oração, ele fazia questão de mencionar que não era como os demais pecadores, que ele era dizimista, rigoroso e que ele jejuava dois dias na semana e ao seu lado estava o publicano, que nem sequer ousava levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito e clamava pela misericórdia de Deus e confessava o seu pecado diante de Deus. Diz Jesus que o publicano voltou para a sua casa, justificado, perdoado, aceito por Deus, enquanto aquele fariseu continuava mergulhado nos seus pecados apesar do seu jejum intenso. Jejum é o reconhecimento da nossa pecaminosidade. Jejum bíblico, no jejum bíblico, não há lugar para vaidade, não há lugar para comparações de superioridade espiritual ou inferioridade espiritual. Quando o jejuar seja humilde. Em terceiro lugar, seja sincero. Veja o que Jesus nos diz, Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O oposto da sinceridade é a hipocrisia, é jogar para a plateia, é fazer algo para obter a admiração e não a proximidade com Deus, não a comunhão com Deus. Isso não tem valor diante de Deus, não tem nenhum valor diante de Deus. Jejum é fome de Deus, fome do conhecimento de Deus, fome da palavra de Deus, fome para entender a vontade de Deus e entender as realidades celestiais. O jejum é a convicção que Deus vê, Deus olha para o nosso coração. mas de nada adiantará, de nada adiantará um estômago vazio de comida e um coração cheio de soberba, um coração cheio de vaidade, ainda que seja vaidade por conta de uma prática tida como espiritual. Talvez a essa altura você esteja se perguntando, o jejum fará alguma diferença na minha vida? Só depois que você jejuar é que você poderá responder a essa pergunta. Mas eu fico impressionado com a quantidade de cristãos, a quantidade de cristãos que nunca praticou o jejum, mas o critica. Nunca fez esse exercício espiritual, mas o despreza. O jejum praticado com a motivação correta, com sabedoria, com prudência, com bom senso, produzirá inúmeros benefícios para a vida do cristão. É isso que as escrituras nos dizem. Alguns talvez se perguntem, mas será que isso não é fanatismo? Um pouco de fanatismo religioso? Essa pergunta é curiosa. É curiosa pela seguinte razão. Nós vivemos numa cultura que aceita e incentiva toda sorte de sacrifícios com finalidades estéticas. mas, entretanto, responde com assombro, considera como irracionais e fanáticas pessoas que se abstenham de modo consciente e voluntário, no pleno controle da sua razão, que se abstenham por determinado período de tempo dos alimentos por motivo de fé. Por motivo de fé. Não é estranho isso? Além disso, lembro que nós vivemos numa cultura dos excessos alimentares. As doenças do nosso tempo não são doenças da falta, são doenças do excesso. Excesso de sal, excesso de alimentos gordurosos, excesso de açúcar. Ou seja, numa sociedade que cultua, e adora o próprio estômago, certamente soará a proposta do jejum bíblico como provocação, como algo absurdo. Mas é justamente porque nós temos a tendência de idolatrar aquilo que nos dá prazer, que o jejum nos parece tão desafiador. E é justamente porque nós tendemos a essa idolatria que nós precisamos do jejum para que ele nos traga a lembrança de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nós somos sustentados espiritualmente por Deus e pela sua palavra. Um dos benefícios do jejum é devolver ao ser humano o controle sobre os seus impulsos, sobre o seu próprio corpo, sobre a sua vontade, uma vontade muitas vezes escravizada. Li outro dia uma frase extraordinária. A frase dizia assim, não cave a sua própria sepultura com o garfo e a faca. Nunca conheci ninguém que tivesse adoecido por praticar o jejum com finalidade de fé. Nunca conheci. Mas já conheci muitas pessoas que adoeceram pela falta de controle no manuseio do garfo e da faca. Mas o jejum bíblico, ele não trata apenas do controle sobre a gula. Quando nós nos abstemos do alimento físico e buscamos intensamente o pão que desceu do céu, isto é, Cristo Jesus, nós conseguimos discernir onde é que a nossa vida está saindo dos trilhos. Onde é que nós nos perdemos? Nós conseguimos colocar em ordem o nosso mundo interior e enxergar aquilo que realmente é importante para uma vida em paz com o próximo e em paz com Deus. É isso que o jejum proporciona para a vida do cristão. Uma vez que você está interessado em começar a jejuar, seguem agora algumas dicas. Por onde eu começo? Como é que eu posso começar a praticar o jejum? Comece jejuando uma ou duas refeições. Minha sugestão, obviamente isso não é lei, não é regra, cada pessoa deve encontrar aquilo que funciona melhor para si, ou seja, aquilo que dentro da sua agenda, do seu bom senso, do seu ritmo, funciona melhor para si. Então, vou fazer uma sugestão. Aliás, no estandarte, na semana de oração, há uma sugestão que o dia 31, dia de aniversário da nossa igreja, seja um dia de jejum para todos os presbiterianos independentes. Mas, se amanhã, dia de trabalho, isso não for possível para você, faça a seguinte sugestão, prepare-se para o dia da grande comunhão, para o primeiro domingo do mês de agosto. Venha, acorde cedo, leia a palavra de Deus, abstenha-se do café da manhã, ore, examine-se em silêncio diante de Deus, em algum lugar tranquilo da sua casa, ou fora da sua casa, mas fique em silêncio, venha para o culto e participe da adoração. E no momento da ceia, ofereça o seu jejum a Deus. Receba o pão, receba o cálice, recebendo o alimento que vem de Deus e oferte o seu jejum para Deus. Essa pode ser a sua primeira experiência com o jejum. À medida que você for adquirindo mais domínio e liberdade com a prática do jejum, você poderá ir aumentando a duração do tempo, você poderá passar mais refeições em jejum, mas uma questão importante é a seguinte, não faça da quantidade de refeições ou da duração do tempo a questão central, faça da sua comunhão com Deus, da sua busca de orientação diante de Deus a questão central do jejum. De nada adiantará um dia, dois, três, quatro dias sem alimento, se o seu coração não estiver em Deus, se a sua mente não estiver em Deus e se você não desejar ardentemente o pão que desce do céu. um dos textos bíblicos mais preciosos a respeito da prática do jejum e eu não poderia encerrar essa meditação sem passar por esse texto, é o texto que foi registrado pelo profeta Isaías. Veja comigo na projeção, o texto é longo, mas ele é fundamental para todos aqueles que querem praticar o jejum na perspectiva bíblica. Vejam comigo o texto na projeção, eu farei a leitura, acompanhe com atenção, assim está escrito, os judeus perguntavam para Deus, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? E vem a resposta de Deus por meio do profeta, eis que no dia em que jejuais cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho, eis que jejuais para contendas e rixas e para ferides com punho e nico, jejuando assim como hoje não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, incline sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá eis-me aqui. se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Deus falou ao povo de Israel por meio do profeta Isaías, lembrando que o jejum nunca funcionaria e nunca funcionará como um instrumento de manipulação de Deus e da vontade de Deus. não jejue julgando que com isso você conseguirá sua salvação pessoal, não jejue pensando que você obterá da parte de Deus qualquer garantia que as suas orações serão respondidas nos seus termos, jejum não serve para isso, não é esse o propósito, o jejum não obriga Deus a fazer aquilo que você deseja que ele faça, não é assim que funciona, não jejue como um alienado religioso, um alienado religioso que fica orgulhoso de seu autocontrole pela abstenção de alimentos, mas não se sensibiliza com aqueles que não tem o que comer, não tem o que vestir e não tem onde morar, não tem onde se abrigar. o jejum bíblico torna o cristão sensível ao sofrimento ao seu redor e o fortalece para trabalhar em favor da justiça, o jejum bíblico torna o cristão solidário, generoso para com o seu próximo, faz com que o cristão abra o seu coração para o próximo e abra também o seu bolso para ajudar o próximo. Se vocês me dão licença novamente para fazer uma sugestão e observe que se trata de sugestão, por favor, não obrigação, não regra, é sugestão. A sugestão é a seguinte, quando jejuar, faça uma estimativa de quanto você deixou de gastar com aquela refeição ou com aquelas refeições e doe esse dinheiro, doe para entidades que alimentam as pessoas que não têm o que comer, doe para entidades que ajudam o próximo, que ajudam o necessitado, o exercício do jejum, nessa perspectiva de Isaías, o colocará em comunhão com Deus, em comunhão com o seu próximo, com o seu vizinho. Aliás, eu fiz umas contas pensando nesse jejum nacional do dia 31 de julho, sugerido pela Igreja Nacional, nós somos aí entre 80 a 100 mil presbiterianos independentes, mas descontados, não é, as limitações, fiquei com 50 mil presbiterianos independentes, jejuando, nessa perspectiva de Isaías. Calculei uma refeição num self-service, aí em torno de 20 reais, não sou bom de matemática, mas acho que a conta está certa, 50 mil vezes 20, um milhão de reais. Vocês já pensaram uma campanha? Um milhão de reais para comprar alimentos, para doar para aqueles que são necessitados, e quanto custaria meio-dia de jejum? Vocês percebem o poder do jejum? Poder espiritual que o jejum pode ter na obra de Deus? Mas a questão do dinheiro talvez seja menos importante, diz o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que quando a igreja orava e jejuava, Paulo e Barnabé foram separados para a obra missionária. Nós não teríamos as epístolas do Novo Testamento, a difusão do Evangelho no Ocidente, sem aquele jejum, sem aquela oração e sem a separação de Paulo e Barnabé. Qual é a promessa de Deus para aqueles que jejuam dessa forma e com essa motivação? Veja novamente na tela Isaías 58, versículo 11, promessa de Deus, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Você sabe aquela frase famosa, menos é mais? É verdade nesse caso. Menos comida no estômago será mais direção de Deus para a sua vida. pensar pensar menos em si mesmo e nas suas necessidades e prazeres imediatos tornará você mais atento às necessidades daqueles que estão ao seu redor. Aquele que jejua tem a sua alma saciada, mesmo quando atravessa dias áridos e lugares áridos. Aqueles que se privam do alimento para buscar a Deus não ficam mais fracos fisicamente. Diz o texto bíblico que tem os ossos fortificados, ou seja, essas pessoas têm força espiritual, força interior, força mental. Aquele que come e bebe de Jesus jamais terá fome ou sede. Que Deus nos abençoe com fome de Deus. Amém. 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 Amém.